Música Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa quinta aula e hoje nós vamos falar sobre, na verdade nós vamos iniciar propriamente, de uma forma propriamente dita, os casos, o estudo dos casos. E vamos entrar aí no nosso amigo o nominativo, que é o caso que nós vamos nos ater mais agora durante essas primeiras aulas. Primeiro nós vamos falar dos usos primários do nominativo e um deles é o sujeito. Então, pensando assim, nós vamos trabalhar sobre o nominativo dentro da perspectiva do sujeito. Falando um pouco de uma forma introdutória, o que é o nominativo? O que é o caso nominativo? Lembre-se de que quando a gente vai estudar o grego, então, nós vamos iniciar a partir do nominativo. Você deve ter lembrado aí sobre as suas primeiras aulas de grego. E lá você tem aquilo que termina na segunda declinação com o Omicron Sigma. Então, se você tem Logos, esse Omicron Sigma aqui, ele é a marca que vai nos dizer que isso está no nome nativo. Então, o que é esse nome nativo? Bom, o nome nativo é o caso da designação específica. Lembre-se disso. Se eu estou trabalhando com o nome nativo, eu estou dando nome a alguma coisa. Nome nativo, você vai lembrar disso, de nome. Eu estou designando especificamente alguma coisa. Então, o caso nominativo era chamado pelos gregos, segundo Daniel Wallace, como o caso que denomina, o caso que dá nome. E a razão disso, a razão de ele ser conhecido assim, é porque ele frequentemente nomeia o tópico principal da oração. Se ele é sujeito ou predicativo do sujeito, que é o que a gente vai daqui a pouco falar, Então, isso significa que ele vai ser geralmente o que há de principal no texto, o que há de principal na oração. Ele vai trazer aquilo que é principal, o tópico principal. E esse é o ponto aqui que o Daniel Wallace quer nos fazer lembrar. Então, por exemplo, se eu digo ego em mim, lembra de João 14, 6. Ego em mim, rehodós, cai realetheia, cai redzoe. Ego é o pronome que está no caso nominativo. Ego de ego, de eu. Então, se está no nominativo, neste caso aí, ele é o sujeito, certo? E se ele é o sujeito, então ele é o que há de, o que há talvez de principal. Não necessariamente o principal, mas ele é o tópico do texto. Eu, está se falando do eu, no caso do eu, do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, Eu sou o caminho. É como se ele estivesse topificando aqui. Agora eu vou falar de mim. Eu sou isso. Então, o nominativo, ele é conhecido como esse, o caso que denomina, porque ele é o tópico, o que denomina o tópico principal da oração, geralmente, né? Mas aí você vai me perguntar, mas o rodós, aqui também está no nominativo. Mas lembra que é quando nós vamos denominar alguma coisa, topicalizar alguma coisa? Então, o ego, eu sou o caminho. Eu sou isso, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu estou falando de mim, vou usar um nominativo. Eu estou falando de mim, eu, ego, sou, isso, isso e isso. Então, ele continua topificando aquilo que ele está apresentando. Então, isso significa que ego é o sujeito e rei rodós, alefeia também e zoe, que também estão no nominativo, só que em uma outra declinação, no caso aí, no feminino, né? Na primeira declinação. Mas o ponto aqui, o tópico é mostrar que o Senhor Jesus disse, Eu vou falar de mim e eu vou falar três coisas acerca de mim. Eu sou isso, isso e aquilo. E para isso, ele fala, ele usa o nominativo para denominar aqui, no caso, o predicativo do sujeito, certo? Então, a gente vai detalhar mais isso aqui, mas só para você saber do que a gente está falando, certo? O uso, então, mais comum do nominativo é a sua função de sujeito. Lembre-se disso, certo? Sujeito. Geralmente, o nominativo vai ser um sujeito ou um predicativo do sujeito. Então, lembre-se de que ele é o caso que tem maior ocorrência no Novo Testamento. Então, você precisa entender bem o nominativo porque ele é o que aparece mais. É o caso que aparece mais. Por isso, você precisa entender bem o que é o nominativo e as suas funções dentro da frase. Mas, como eu já lhe falei, eu estou aqui para lhe ajudar dentro desse aspecto, certo? Prosseguindo aqui sobre o que nós temos falado, Vamos lembrar aqui sobre o caso nominativo e as suas frequências no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos o acusativo aqui com 29%, o vocativo com 1%, o nominativo com 30%, o genitivo com 25% e o dativo com 15%. Então, fica claro que o nominativo é o que é mais utilizado, seguido pelo acusativo e, então, pelo genitivo. O dativo tem menos e o vocativo, obviamente, 1% somente. Então, se o nominativo é utilizado 30% das vezes em que um substantivo ou uma outra classe gramatical é declinada, a gente precisa entender bem quais são essas funções. Então, já trabalhando aqui sobre a sua definição, o substantivo no nome nativo é frequentemente sujeito de um verbo finito. O que é um verbo finito aqui já para a gente saber do que se trata, certo? O verbo finito é um verbo que se refere a uma pessoa gramatical. É um verbo que se relaciona a uma pessoa, que está ligado a uma pessoa, que tem um sujeito, certo? Então, quando eu digo assim, eu estudo grego, nós temos aqui o verbo estudar. Eu estudo grego. Então, eu é o sujeito, grego é um objeto. E aqui nós temos o verbo, eu estudo. Esse eu estudo está ligado a esse sujeito aqui, a uma pessoa, a alguém, a algo. Então, quem estuda, tem alguém que estuda nessa história aí, tem um sujeito, tem... A ideia é que o verbo tem um fim, ele tem um lugar para onde ele está ligado e relacionado. Essa é a ideia do verbo finito. É bom a gente parar e pensar um pouco sobre essas categorias gramaticais, porque nós estamos estudando uma gramática. Então, por isso eu vou ter que tocar sempre nesses termos gramaticais, nesses termos sintáticos, semânticos e tal. Mas você precisa se habituar a eles, porque é um estudo de uma gramática. Mas sempre que nós tivermos algum termo específico assim, eu quero ajudá-lo a entender. Agora, perceba que no caso, comer é importante. A palavra comer, no caso aqui, esse verbo, você pode perguntar, ele é um verbo, sim. Mas onde está o sujeito do verbo comer? O sujeito do verbo comer, você não vai achar aí. Até porque, neste caso específico aqui, comer já é o sujeito, certo? Ele é o sujeito dessa frase. Então, ele é um verbo com uma característica de substantivo, no caso aí, é um verbo substantivado. Mas só para lhe explicar, você tem um outro verbo aqui, o verbo ser. E esse verbo está aqui predicando sobre o comer. Comer é importante, mas comer em si não tem sujeito, ele não está ligado a uma pessoa. Ele é um verbo que, no português, interessantemente, ele é chamado de infinitivo. Ou seja, lembra que eu falei que o substantivo do nominativo está ligado a um verbo finito? É um verbo que está ligado a uma pessoa, especificamente. No caso aqui, o comer não está ligado a uma pessoa. Ele é um verbo que não está ligado a uma pessoa. Por essa razão, ele é um verbo que está no infinitivo. Ele não tem um fim específico, não está ligado a uma pessoa especificamente, certo? Então, aí, só para a gente lembrar desse aspecto. É interessante a gente pensar também sobre os substantivos, no caso, no nominativo, porque eles vão nos mostrar aqui quem é o sujeito, quem é o sujeito da frase ou o predicativo do sujeito. Vamos lembrar aqui, esse é um verbo finito, é retai. No caso aqui, é, significa, é chegada, certo? É chegada. Ou chegou. Vamos usar aqui a palavra é chegada. Hora. Você já deve lembrar, né? Que significa hora. Então, eu vou falar a hora, para ficar mais claro, né? Então, hidu é ex. Coloquei um sigma aqui, desculpe. Eis é chegada a hora. No português, nós achamos essa construção um pouco diferente, porque a ordem canônica do português é sujeito e predicado. Então, nós temos aí, é chegada a hora. No caso, geralmente, no português, seria a hora é chegada. Ou esse que a hora é chegada. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui, é que o sujeito, no caso, a hora, está no nome nativo. Então, justamente porque ele está no nome nativo, ele é o sujeito. É o sujeito dessa frase com um verbo que está, que é finito, né? No caso, chegar, está ligado a uma pessoa. E, então, nós temos a hora é chegada. Só um exemplo aqui para você já ir se habituando a esses aspectos. Então, o verbo, ele pode ser explícito ou implícito. Ou seja, no caso da palavra que nós estamos trabalhando aqui no nome nativo, nós podemos ter um verbo que aparece e um verbo que não aparece. O ponto é, o sujeito pode ser implícito no verbo. É isso que eu quero apresentar aqui. Então, erretai, ele vem ou ele vai, esse tai aqui, no caso do verbo, é uma desinência verbal que indica a terceira pessoa do singular. Então, às vezes, o substantivo, ele nem pode nem necessariamente estar explícito ali. Eu coloquei o verbo, mas, na verdade, é o sujeito, certo? Aqui para você não confundir. Sujeito. Ou substantivo também, daquilo que a gente está apresentando. O que eu quero dizer é o seguinte, no erretai, tai é uma desinência verbal que indica a terceira pessoa do singular, que significa ele ou ela, no caso. O que eu quero dizer é o seguinte, Se eu tenho no português vai... Vamos colocar aqui em branco aqui, para ficar mais claro. Em português vai. Esse vai está subtendendo um pronome na terceira pessoa, no caso, o sujeito. Ele ou então ela também. E isso aqui está implícito. Implícito. Então, vamos perceber aqui, Eis que é chegada a hora. Se eu não tivesse a palavra hora aqui, Vamos apagá-la aqui a princípio. Ela é chegada. Eu poderia... Ou ele é chegado. O ponto é que esse tai aqui já me indica uma terceira pessoa, Um sujeito que existe. Esse sujeito existe. Ele só não está aí apresentado. Seria o sujeito oculto que a gente tem no português. O ponto é, nem sempre o sujeito no nome nativo vai estar presente explicitamente. Mas ele vai estar lá na frase. Nesse caso aí, de outras formas. A partir da desinência. Ou outros aspectos que podem ser apresentados dentro do texto. Certo? Então, falando aqui sobre a relação do sujeito, Com a voz do verbo. Primeiro, vamos falar da voz do verbo. Que voz é essa? Nós temos a voz... A voz... Todo verbo, na verdade, vai estar em uma voz. A voz ativa. No caso do português, nós temos a voz passiva. E a voz também reflexiva. Lembra que no grego, a gente tem uma voz ativa, uma voz passiva, mas nós também temos uma voz média. Isso no grego. Então, a relação do sujeito com a voz do verbo tem tudo a ver com aquilo que a gente vai apresentar aqui. Por exemplo, a relação do sujeito com a ação ou estado expresso pelo verbo é descrita pela voz do verbo. A voz do verbo é que vai dizer qual é a relação do sujeito com a ação. O sujeito e a ação. Nós temos o sujeito... Vamos deixar claro aqui. Nós temos uma oração e nós temos um sujeito. E nós temos também uma ação, que é descrita pelo verbo. Certo? A relação... Essa relação aqui, ela vai ser descrita pela voz do verbo. Se é uma voz ativa, então é uma relação específica. Se é uma voz passiva, é uma outra relação específica. Vamos deixar claro aqui. Voz ativa. O sujeito pratica a ação. Lembra disso? Voz ativa. O sujeito pratica a ação. Então... Eu tenho... 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 Eis para... Ten... Eu daian... Gen... Para a terra dos judeus. Desculpe, a terra da judéia. Então, nós temos aqui... Eu tenho... É um verbo que está na voz... Ativa. Então, o sujeito... Vou colocar aqui em azul... O sujeito, que é Jesus... Ró Jesus... está praticando essa ação, a ação de ir. Então, se o sujeito pratica a ação, nós temos uma voz ativa. Jesus não está sendo levado, Jesus está indo, ele está praticando a ação de ir. Então, Jesus, no caso aí, tem a voz ativa, certo? Muito bem, falando agora da voz passiva, o sujeito sofre ou recebe a ação ou desfruta a ação expressa pelo verbo. Então, nós temos aqui, ronomos, edofei, ronomos significa a lei. Então, você vai lembrar aí de antinomista, de teonomista, são expressões da teologia, no caso aqui, antinomista. São aqueles que, vamos colocar assim a grosso modo, são aqueles que são contra a lei. E os teonomistas? Teonomistas, você vai lembrar do Theos, né? Aqui, Theos e nomos. Então, os teonomistas são aqueles que acreditam que nós temos que seguir a lei. A lei que nós temos hoje deve ser a lei lá do Antigo Testamento. Mais ou menos isso a grosso modo, né? Claro que a gente poderia falar muito mais sobre isso. Mas só para lembrar para você por que que nomos é lei, né? Talvez o interessante dessas aulas é que nós a utilizamos também para relembrar muita coisa do que nós vimos lá no grego básico, né? No grego elementar. Então, edofei, ronomos, edofei. Nós temos aqui, então, a lei foi dada. Lembra que o Theta geralmente nos indica a voz passiva, certo? Voz passiva. Toquezinho aí de morfologia para a gente. A lei foi dada. Então, no caso, a lei aqui, o sujeito dessa frase aqui é ronomos, o sujeito. Só que o sujeito aqui não está praticando a ação. Ele está sofrendo a ação, recebendo a ação. A lei foi dada. A lei foi dada. A lei não está fazendo nada nesse sentido. Não está fazendo essa ação. Ela está sofrendo essa ação, recebendo a ação. Isso a grosso modo também, porque alguém poderia dizer que ela está praticando a ação de receber. Mas, para não complicar muito, ela não está praticando a ação de dar. Esse é o ponto. De fato, edofei, dar. Não é papel da lei, porque ela está sofrendo essa ação. Então, por isso que ela é a voz passiva. Na voz média, o sujeito age sobre si mesmo ou em seu próprio favor. Ou a tensão da ação é posta sobre o sujeito. Então, vamos explicar melhor isso aqui. Então, Deus escolheu. No caso aqui, Deus é o sujeito. E exeléxato é o verbo. Certo? Exeléxato é o verbo. Então, o sujeito aqui, Deus, está fazendo algo. De fato, ele está praticando a ação. Mas, no caso aqui, ele está praticando a ação para si mesmo ou por si mesmo. Então, no caso aqui desse verbo, o sujeito age sobre si mesmo ou em seu próprio favor. Ou o ponto, a tensão da ação está colocada sobre o sujeito. No caso aqui, a tensão. Então, quando você olha aqui, escolher. De fato, foi Deus que escolheu. E ele escolheu com uma tensão sobre si mesmo. Ou seja, com a tensão, no caso da ação. Não é que Deus está tenso. Entendo o que eu estou falando. Exeléxato escolheu por si mesmo. A voz média vai me indicar que essa tensão dessa ação aqui está colocada sobre Deus. E em seu próprio favor também. Então, a voz média no grego tem esse elemento aí sobre o sujeito. Que, naturalmente, vai estar no caso nominativo. Então, para a gente encerrar também esse ponto aqui, nós temos, obviamente, algumas exceções. Sobre a relação da voz com o verbo. As exceções aqui são sobre os verbos depoentes. Lembra que os verbos depoentes, eles são passivos na forma, mas eles são ativos no sentido. Passivos na forma e ativos no sentido. Então, nós temos aqui o verbo erromai. O verbo erromai significa eu vou. Erromai, eu vou. Mas, se você lembra um pouquinho aí de morfologia, você vai lembrar que mai é uma terminação. No caso, omai aqui tudo, né? Para simplificar. O omai vai nos lembrar que essa é uma formação passiva. Ou médio passivo. Você deve lembrar que os verbos, né? Quando a gente aprende lá, o, eis, e, o, men, e, te, ou, si. Esse é na voz ativa, do presente, do indicativo. E quando a gente vai para a voz médio passiva, nós temos omai, e, e, tai, ometha, e, te, untai. Então, o omai é, na verdade, a voz passiva. Só que o erromai significa eu vou. Não está na voz passiva. Então, ele tem uma forma passiva, mas ele tem um sentido ativo. Porque eu vou é ativo. Não é eu estou sendo levado. É eu vou. Então, essa é uma exceção que a gente precisa lembrar. Talvez você não lembrasse sobre os verbos depoentes no grego. São verbos cuja forma é passiva, mas cujo sentido é ativo. Eu vou é romai. Lembra disso, quando você lembrar verbo depoente, às vezes é bom a gente ter um exemplo para ficar gravado ali na nossa mente, quando a gente está se referindo a alguma questão de verbo. Então, você tem um exemplo. Verbo depoente, erromai. Eu vou. Forma passiva, voz ativa. Beleza? Muito bem. Verbo de ligação. Também é uma exceção. Ele não descreve necessariamente uma ação, mas um estado. O verbo emi. Verbo emi, eu sou. Então, ego emi rehodós. O Senhor Jesus falando. Eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, o verbo ser não descreve uma ação em si, mas um estado. É um estado de coisa, né? No inglês, state of affair. É algo assim. Aquilo que você representa com o verbo não está necessariamente relacionado a uma ação. Como eu vou, como eu como, como eu chuto a bola. Não. Ela indica um estado de coisas. Um estado de coisas, né? No caso aqui, o verbo emi. Então, Jesus está dizendo que ele não está necessariamente praticando a ação de ser, nesse sentido. Ele é uma afirmação sobre o estado de coisas em que ele se encontra, em que ele se denomina, em que ele se coloca. Enfim. Então, essa é uma exceção também com relação à voz do verbo. O verbo emi, os verbos de ligação, né? Eu me torno, eu sou, são verbos que indicam um estado de coisas e não necessariamente uma ação em si, nesse sentido. Mas, a gente vai continuar falando sobre essas questões. Por enquanto, eu gostaria que você lembrasse das relações do sujeito com a voz do verbo. Para que você não se perca aí, quando a gente continuar falando sobre voz ativa, voz média, voz passiva, verbo depoente. Tudo isso, eu espero que você já esteja com isso na mente quando a gente for prosseguindo aqui no nosso módulo. Então, espero que Deus nos abençoe e até a próxima aula.